E aí, pessoal! Nessa estante eu nem sei se o microfone tá ligado. E aí, pessoal! Nessa de Conhecer Lugares e Pessoas, hoje eu tô aqui na Lank Beach. Fui convidado aqui pra mostrar o espaço e eu te acompanho pra que você venha comigo. Vamos lá? Boa tarde, Alexandre! Opa! Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem? Legal? Tudo bom? Vim conhecer o espaço, que pra mim já é uma maravilha. Eu passo de carro toda hora pra lá e pra cá e eu vejo o pessoal curtindo. E agora eu estou aqui e quero que você me mostre o meu lugar. Primeiramente, boa tarde aí. Boa tarde a todos. Boa tarde aí, Alexandre. Muito obrigado aí pela visita, né? Fez o convite pra que você pudesse aí conhecer o espaço, pra que seja mais um espaço aí dos muitos que já foram e dos muitos que virão. Exatamente! Long Beach! Long Beach Arena em Budazard, Parque Francisco Riso, aqui na rua 1º de Maio, número 190. É um equipamento esportivo novo aí pra cidade, inédito, exclusivo, né? É o único que nós temos aqui hoje atuando na cidade. Então eu vou levar você aqui pra caminhar um pouquinho pra conhecer aqui o espaço. Aqui a gente tem estacionamento. Ali nós temos a... Até pra focar aqui na... Na plaquinha, tem o Foot Mesa. Nós temos aqui o Foot Mesa, né? Que nada mais é do que uma... Se quiser dar volta por aqui, uma... É uma mesa de madeira, uma mesa como se fosse um ping-pong com uns pés. Uns pés, né? É, a gente já deu o nome ali de Arena Foot Mesa. Tem iluminação à noite, dá pra brincar. É um espaço gratuito que a gente tem pra qualquer pessoa que quiser vir brincar. Então se a pessoa quiser passar por aqui... Parar e vir jogar... Poxa, eu vou lá brincar, vou conhecer o lugar... Estacionamento gratuito, inclusive. Poxa! Tá bom? Vamos lá. A gente tem a entradinha ali, um jardinzinho que o Paisagismo... Ricardo Paisagismo fez pra gente, tá? Não concluiu ainda, né? Essas plantinhas. Não concluiu? Já tá bonito assim? Não, já tá bonito assim sem ter concluído. Ele colocou, instalou essas palmeiras aí no final de semana. Metade da quantidade, só quatro, vai por mais quatro. E nós temos aqui um mini campo de futebol que a garotada brinca, se diverte bastante, né? É, porque o problema das pessoas às vezes que é ir nos lugares é não ter com quem deixar as crianças. As crianças. Então, em primeiro lugar, nós aqui pensamos nas crianças. Porque esse lugar também é gratuito. Você chega com o seu carro, para com a sua família e você brinca com o seu filho aqui e não precisa ser obrigado a consumir nada no local. É, deixa eu ver se eu entendi. Então, pra jogar fut... Mesa. Mesa. Fute-mesa. É gratuito. Mini campo de mini, futebol, futebol, faz criança. Isso. Também gratuito. Só precisa tomar cuidado com alguns quesitos. Proibido calçado, proibido pets na areia. O pets é bem-vindo aqui, tá? Porém, a gente só pede para que não deixe os pets na areia, né? Tem que ter toda a parede limpa, né? Ah, entendi. Aqui um parquinho de diversão, o espaço Beach Kids, né? Um espaço para criança também brincar, também gratuito, obviamente, né? Então, esse, vamos dizer, que são as nossas cortesias, né? E aí, aqui um espaço para que os pais possam aí ficar sem tomar sol. No dia de garoa, também, o guarda-sol nos ajuda. Temos aqui a nossa lanchonete, né? O bar, o bar, o lanchonete. E se a pessoa quiser só vir tomar alguma coisa e trazer o filho para ficar brincando ali, pode? A vontade, a vontade. Pode também? Ela só gasta aqui o que ela solicitar no balcão, mais nada. Não tem obrigatoriedade de pagar nada, a não ser que utilize lá, no caso, alguma bebida ou alimento. É interessante, Adriano, sabe por quê? Porque tem muita gente, pais e mães, que às vezes querem ir no barzinho, beber alguma coisa e não tem como levar a criança. Esse é o primeiro lugar que eu vejo que pode trazer a criança. Aqui, Alê, vou te falar o que acontece. Aqui a criança começa a brincar e o pai quer ir embora. Quando o pai quer ir embora, a criança começa a chorar, porque ela quer continuar brincando. Então, ela que segura o pai aqui. Então, tem muitas vezes que o pai também não quer ir embora e fica o dia inteiro com a criança. Poxa, que bacana. Então, eu consegui trazer um espaço onde o avô, a avó, o pai, a mãe, a tia, a criança consegue vir permanecer o dia inteiro. E para isso, vem aqui um pouquinho para você ver. Para isso, a gente, entre aspas, tentou moralizar o lugar. De que forma? Então, a gente tem algumas proibições que a gente entende que são benéficas. Sim, claro. Proibido som automotivo. Então, nós temos som ambiente aqui. Então, nós controlamos o tipo de música. Claro que o cliente pede, a gente normalmente coloca. Então, aqui tem um forrozinho. Foca aí, minha. Se você já colocar um forrozinho, a gente põe também. E aí, a gente, por uma questão pessoal nossa, a gente também proíbe o uso de narguilho, porque nós não somos contra o narguilho. Porém, as essências, como também é uma fumaça de cigarro, são situações que, às vezes, incomodam a pessoa que está do lado. Sim. Então, aí a gente também tem essa proibição. Então, assim, é um ambiente onde a família pode vir tranquilo, que não vai ter bagulho. Temos aqui, então, o bar, como a gente estava falando. Pode ir. Pode dar uma entradinha, dar uma focada no bar. Essa é a parte que eu gosto. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Aí tem refrigerante para criançada. Tem de tudo. Tem refrigerante, isotônico, suco. Água de coco que eu estou vendo ali. Água de coco. Tem também, para quem quer beber, uma cachaçinha. Tem também vodka e gin. As cachaçinhas. Cerveja. Está vendo aqui a variedade de cervejas que tem? São nove marcas diferentes. Está vendo? Então, bastante opção de cerveja. Só tem o que é isso que eu conheço. Não tem o que eu conheço, não. É, temos aí, ó. Cabaré, Black Fry, Serra Mouth, Spaten Bud, Heinrich Original, Petra, Bram Skol, Stella Artois, Itaipava, Enzebá. Para tudo que você falou, tem aqui. Aqui é a criançadinha, sempre tem alguma coisinha, tem sorvete também. Tem sorvete também? Poxa, cara. Temos sorvete também. E aí, um pouquinho aqui da parte interna nossa aí, para vocês conhecerem. Aí, no fundo, fica a cozinha. Ali no fundo, nós temos a cozinha. Onde a mágica acontece. Aqui nós temos um... Vou até mostrar para vocês rapidamente. Vou dar uma folhada rápida, eu já saio aí. Aqui nós temos aqui um cardápio, né? Onde nós temos aqui um cardápio com as opções de porções, salgados, doces, bebidas, drinks, né? Então, temos aqui alguma situação aí que... Pai, se eu venho daqui, eu tenho vontade de pegar tudo. Tudo, tudo, tudo. É um espaço aí que a gente tem também. Long Beach. Long Beach Arena. É a famosa Praia Longa. Praia Grande, né? Mas um termo em inglês aí. Long Beach Arena. Arena Long Beach. Aqui nós temos uma churrasqueira. Boa também, hein? Também gosto de churrasqueira. Churrasqueira. Temos mais uma móvel, porque em alguns momentos tem três pessoas fazendo aí... Churrasco. Churrasco, né? Três grupos fazendo churrasco. Então, nós temos essa fixa. Temos uma outra móvel que a gente coloca aqui embaixo também. E aí eu vou te convidar pra churrasqueira VIP agora. Tá vendo? Tá VIP aqui, então. Vamos subir. Churrasqueira VIP aqui. Parte do deck. Que é uma parte que pode ser utilizada no dia a dia por todos os clientes também. Então, o pai pode estar aqui em cima comendo, bebendo e olhando a criança dele lá no parquinho. De que forma? Olha aqui, ó. Se você nos acompanhar aqui, você tem uma visão total daqui da parte de cima. Lá pra área aqui, diz que nós acabamos de falar, né? Então, a pessoa que não tem um espaço em casa, quer receber a família e os amigos num lugar legal, pode trazer todo mundo pra cá, que todo mundo vai se divertir. E aí nós temos aqui outra churrasqueira. Temos aqui outra churrasqueira. Então, aqui é um lugar também com iluminação. Então, você à noite pode fazer uma festinha. Aqui nós, assim, aqui nós alugamos o espaço pra festa, que foi particular. Agora, se você tá com um amigo, com a esposa e não está alugado pra festa, a maioria das vezes, óbvio que não está, você sobe e bebe sua cervejinha aqui em cima. Então, é, à vontade. Agora, Adriano, eu quero reservar pra uma festa. É possível fazer a locação exclusiva do espaço pra uma festa. Aí, além de uma pessoa utilizar essa parte de cima pra você festa, as crianças também podem brincar. Ah, sim, aquilo que nós falamos inicialmente, da mesma forma. Estacionamento, estacionamento, área kids e o campinho de futebol também, é tudo à vontade. Na minha época de criança não tinha essas coisas. A nossa época, apesar que a minha época tá um pouco mais pra trás. Então, e agora, a gente tem ali, né, todo o serviço que a gente presta, tá naquela placa lá, ó. Então, a gente deixa bem claro que os serviços que a gente tem à disposição, naquela placa, né. Tem a Lotionete, nós passamos, tem a aula de fôleite, praia, futebol. Nós vamos falar daqui a pouco. Tem... A partir da quadra eu te explico tudo daqui a pouco. Funcional, tênis funcional, espaço de kids, churrasqueira e locação pra festa. Isso aí. Vamos lá. Vamos conhecer mais aqui. Lá de fora eu não tinha essa visão tão ampla, do jeito que é tão legal aqui dentro. Então, mas antes de ir na quadra, eu quero fazer uma brincadeira, uma provocação pra vocês. Nós temos um banheiro feminino e um banheiro masculino, mas como é que você vai levar no vestiário? Então, nós temos vestiário e banheiro masculino e feminino, onde? Existe um grande problema. Porque no banheiro masculino, nós temos loiras e ruivas. É isso aí. No banheiro masculino. Eu tô até querendo entrar no banheiro agora. Quer ser então que eu sei o chão, mas agora tem uma ruiva e uma loira lá dentro. Com certeza. E aí mesmo tem a contrapartida, porque aqui a gente não tem escolha de gênero. Então, no banheiro feminino, nós temos alguns caras fortes também lá. E aí você tenta entrar nos dois? Você veio conhecer, eu acho que você vai ter que conhecer. Uma parte alegre, outro, né? Vamos lá pra brincar, vai. Vamos começar pelo banheiro masculino, porque é o que está aqui mais próximo da gente, tá? Oi, meninas, tô entrando. Banheiro masculino. Olha a loira lá. Eu falei que tinha loira e eu não me entendi. Então, a pessoa vem aqui fazer a sua necessidade para o seu loiro e encontra uma loira dessa aqui. Ela não quer uma questão. Agora, a pessoa vem tomar um banho dela. Ela acha outra loira. Mas também não é só de loira que esse mundo vive, né? Então também tem a ruiva. E aí, chuveiro, tá vendo? A pessoa pode ver que tem o chuveiro aqui, com toda a licença, a pessoa está extensado o ano e está sendo misto. Tem que se escover, então, de repente. Joga aí, porque aqui não tem muito a hora que fazer nada. Ela acha que a gente tem que fazer nada. E aqui a gente tem alguns armários, né? Com chaves. Então, você coloca aqui o seu equipamento, pega a sua chave e vai lá para dentro de quadra. Ok? Aqui o básico, né? A gente tem detergente, papel toalha, espelho, lixinho. Então, esse é masculino, né? Agora vamos no feminino. Aí está aqui as plaquinhas, vestiário, banheiro feminino, né? Aí aqui o banheiro feminino. Já quem nunca entrou num banheiro feminino, né? Tivemos que entrar. Também temos um armário aqui com chaves, essa parte do espelho. E aí tem a questão dos caras fortões, né? Que eu, particularmente, não curto, mas a gente respeita. É. Então, aqui... Ah, não é tão forte isso. E temos... É. Se bater, pele, corre. É, com certeza. E aqui, mais um deles. Deixa eu já fechar, porque a gente não está olhando para mim. Não é muito legal, não. Fecha quem está com frio. Então, aqui o banheiro feminino, né? O vestiário. Para que as mães aí possam estar trazendo até as crianças, né? Para... A gente agora está instalando essa semana o trocador. Porque as mães requisitaram para a gente um trocador por conta de trocar as fraldas. Elas estão corretas. A gente essa semana colocou no trocador de nenê para trocar as fraldas. E tanto no masculino, quanto no feminino, porque às vezes o pai vem com a criança. Ou a mãe está jogando, o pai está do lado de fora, mas não tem fraldas lá, entendeu? Então, é um negócio legal. Vamos lá agora para a quadra, né? Que é o principal. Vamos para a quadra aí, que é o principal. A gente tentou personalizar tudo, né? Temos aqui também o pessoal que faz a segurança para a gente. A gente aqui é munido de câmeras, alarmes, filmar. Aqui é só o banheiro que não é filmado. Só o banheiro que não é filmado. Só o banheiro que não é filmado, né? Porque tem as loiras, né? Né? Aqui a gente tem nosso querido da Silva aí, que trabalha junto com a gente. Belezinha, da Silva? E aqui eu não sei se eu cheguei a mostrar, mas aqui a gente tem essa opção, por conta do vento, da garoa, né? Então, nós temos essa opção aqui de fechar aqui o local, né? É para a pessoa não ter desculpa de me ouvir. Ah, está garando, eu não vou. Aí nós temos aqui duas quadras, né? A quadra maresia e a quadra sombreiro. Faz tempo que eu não vou na praia, hein? E quando eu chego na praia, uma das coisas que eu esqueço é o chinelo. E como eu estou de sapato, eu tenho... Excepcionalmente, caso queira entrar excepcionalmente de tênis, a gente entra hoje. Porque só... Não, eu quero... Qual é o efeito aí de... Já quero... Então vamos lá. Que legal sentir a sensação. Vamos lá, vamos lá. Aqui, a gente preserva o lugar de forma, né? Porque a gente tem uma mesa ali, com guarda-sol, com uma lixeira do lado e do embaixo. Você pode beber sua cerveja aqui dentro. É mesmo? Sim, só que não pode entrar copo de vidro. Só copo de acrílico, cerveja protegida com a camisinha. Porque se quebrar, o dia fica machucado. Não machuca ninguém. Então, comidas não pode entrar. Comidas do portão para o lado de fora. Para também não sujar e não contaminar essa areia. Quando eu vou na praia, eu fico assim, ó. É gostoso, é bom. E num dia de sol, melhor ainda. Hoje não está muito sol, né? Hoje a gente pegou um dia no guado. Mas esse dia está gostoso. E é que nós temos duas quadras de tamanho oficial. E elas podem estar sendo utilizadas para putivôlei, vôlei de praia e o beach tênis, que é o da raquete. Eu vejo isso na praia. Sim. Inclusive, eu vou até pedir para o nosso amigo ali, para ele pegar o material, para a gente colocar ali do lado. Onde a gente vai bater um papo. O que você acha, Lê? Ótima ideia. Ô, da Silva. Por favor, você arrumaria uma bola das novas de vôleibol? Uma de futebol, hein? Bolinha, umas duas bolinhas e a raquete? Pode ser um par de raquetes? Porque vai que o Alê quer inventar de jogar, já vai conseguir, porque tem uma bolinha. Nós temos vários parceiros aqui, ó. Artes e Companhia Comunicação Visual, Ótica Cogê, Wesley Móveis. Temos aqui vistoria total, visão. Todos parceiros. Colégio Objetivo em Budas Artes. Depósito do Gera. Compramos aqui tudo no Depósito do Gera. O cara lá do Jardim Pinheirinho, que nos deu uma força. Os Pachantes Anela, um amigo de longa data, né? Então, fora as empresas como Petrópolis, Ambev, que fornecem aí pra gente a mercadoria, né? Eu, parece que eu tô pensando, é porque eu gosto dessa sensação de areia mesmo. Nós temos o quê? Uns 100 quilômetros da praia mais próxima? Mais ou menos, né? 100 quilômetros. Por aí que mais ou menos. Próximo. 90. 90 quilômetros. Olha aí. Você tem uma visão ampla do local, né? Temos aí uma visão ampla. A gente pode sentar por aqui, por certo? Sim, sim, bô. E para exemplificar aqui, ó. Obrigado. Vamos lá. Aí, essa aqui? Essa é o Beach Tennis. Ah, é parecida com a... Essa aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui é o Beach Tennis, ó. Essa aqui é o Beach Tennis, ó. É o Beach Tennis, né, rapaz? Isso aqui, sabia? Legal. Isso aqui vai aliasar as... Olha as minhas alas no... Na verdade, você brinca de presco-bol. Aqui nós temos a rede no meio. E com a rede... E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos... Vamos espetar aqui, ó. Quando você não acertou, isso quer dizer que eu ganhei, né? Tudo bem. Vamos lá, não tem problema. Então a gente tem aqui... Vou dizer que essa quadra aqui... Aqui tem os materiais dessa quadra aí. Ah, que gostoso, cara. Colocar o pézinho na areia. Você sabe que se você passar o protetor solar, aonde você for, você fica com cheirinho de caia? Isso é verdade, né? Daquela sensação, né? É, daquela sensação. Isso é igual ao carro novo, né? É. Aquele cheirinho, já que você fala, pô... Cheirinho de carro novo. Isso aí faz tempo que eu não vejo. Faz tempo que eu não ando de carro novo. Às vezes que eu não achava aplicativo, vem uns com o outro. Então... Mas, Adriano, a gente falou a respeito de pessoas que vão vir, pessoas que podem vir, pessoas que... Mas, atualmente, quem são as pessoas que vêm? Mas, antes de você me responder, a pergunta que não cala. Quem és tu? Vamos lá. Meu nome é Adriano, eu sou professor de educação física. Eu atuo com futebol aqui na cidade há 19 anos. Eu tenho uma escola de futebol no município. E esse espaço aqui, ele é de propriedade da Raquel e da minha esposa, da Elaine, né? Então, devido à experiência que eu tenho já com o futebol, nos momentos e nos horários que eu tenho livre, eu ajudo elas com a questão aqui da administração, da condução do local, né? Então, eu tenho essa formação na área de esportes, tenho uma pós-graduação em administração esportiva e em marketing esportivo também. Além do futebol, que eu também tenho uma especialização em futebol. Então, a gente acaba com isso podendo ajudar a fazer com que o local também vá para frente aí. É uma coisa familiar, né? Minha esposa, né? Juntamente com uma sócia que ela tem, a gente acaba fazendo com que isso possa estar andando em frente. E ainda a sua pergunta. Aqui é o seguinte, a criançada até 11 anos de idade tem o espaço dela lá fora. A partir dos 12 anos de idade, o pessoal pode alugar quadra, fazer aulas. Nós temos aulas de vôlei de praia, futebol, beach tênis, treino funcional, que é aquele condicionamento físico. A vôlei de praia é diferente do vôlei tradicional que a gente vê na televisão? Sim, tem a diferença principal por conta do piso, né? As medidas, por exemplo, da quadra, do vôlei de praia, são as mesmas medidas do vôlei indoor, né? Que é o vôlei de quadra, né? Que é 8 por 16, né? Então, as medidas de quadra são as mesmas. Porém, o vôlei de praia normalmente se joga em dupla. Algumas pessoas jogam em trio, outras em quarteto. Mas aqui, quando o pessoal aluga, normalmente vem com a família, com os amigos para jogar como indoor. 6 contra 6, né? Eu não sei o que você ia falar aí qual a gente fazia na rua. A gente quer uma rede, vamos se divertir. Na rua, o couro comia. Vamos se divertir. Na rua era a rua de terra, às vezes, punha lá uma rede, improvisava uma rede, improvisava uma marcação. A nossa preocupação. Bola normal, não era bola de vôlei de praia. Vamos brincar. Sabe qual que era a preocupação? O meteorolático. Ah, não. Era a nossa preocupação, o resto nós falamos ali, ó. O meteorolático, eu vou falar pra você. A minha filha perguntou, o que é meteorolático, pai? Eu falei, nem queira saber. Eu falei, nem queira saber. A nossa vez acabou, né? Então, tipo, a gente errava, a bola chutava ao chão, saia a ponta do dedo pra falar, nossa, isso não dá sentido nada. Dói só de lembrar. Tô sentindo nada. Isso que a gente rolemã. Mas voltando pra cá. Então o pessoal vem com a família pra se divertir, o foco quebra do mesmo jeito. O pessoal, o bom quando você tem uma rede no meio, você sabe que muita gente tá deixando de jogar futebol, futebol de salão e futebol set to site, pra migrar pro futebol. Porque você tem ali dois contra dois, e você tem uma rede no meio, você não tem contato físico. Por você não ter contato físico, é difícil ter uma entrada desleal, que o cara não gosta. Então é muito difícil ter briga aqui. Mas tem um bate-boca, às vezes, não foi fora, não foi, você tá rebando. Mas a gente não presenciou aqui, tem mais de um ano, não presenciou nenhuma briga. Isso é muito legal, né? Porque essas modalidades, elas não têm contato físico. Tem sempre uma rede no meio. Então é legal que você acaba, o quebra-pau que tem é a competição, é a brincadeira, vamos dizer assim. Aí sim. Aí tem, tem a tiração de sarro, alguns jogam, quem perder vai pagar a cerveja, isso acontece. Então é bem legal essa... Mas isso tudo, eu costumo dizer o seguinte, né? A Long Beach Arena, ela vem de coisa boa. Ela vem de atividade física, lazer, recriação, né? E ela vive de diversão, né? No geral é diversão. Então é coisa saudável, né? Ah, eu gostei muito daqui, principalmente porque você passa uma energia fantástica aqui no local. É muito, muito gostoso mesmo, de verdade, né? E a gente aluga aqui também. O quadro das ondas ali, sabe? É, aqui o mar. O mar. Tem um parco passando lá atrás, essa caivota. E tem aqui, tem um... O lema. Ó. Então nós estamos no mês de... Três meses? Setembro. Do mês de setembro. Ante, véspera de feriado. Hã? Dia 5 de setembro aqui, ó. Qual ano? 2022. 2022. Então para alugar a quadra hoje, quanto que seria? Então hoje nós temos planos de uma hora, uma hora e meia e duas horas. Uma hora de quadra é 160 reais, uma hora e meia 220, duas horas 280. Mas se você pega essa uma hora, uma vez por semana e fecha um plano mensal, aí ele cai para 550 reais. Se for uma hora e meia por semana, você chega a pagar 750 reais mensal. E duas horas por semana, você chega a pagar 850 reais mensal. Lembrando que às vezes você pode ter até 5 semanas no mês. E aí você junta a sua turma, aluga, paga por mês, divide entre o pessoal e vem uma vez por semana. Ó, eu quero um exemplo. Toda terça-feira, das 10h às meia-noite. Legal. Inclusive o horário de fechamento aqui é meia-noite. É meia-noite que fecha? De segunda a sábado, meia-noite é o horário de fechamento. Já sei onde vou beber. Tranquilidade. Fechamento meia-noite. Durante a semana nós abrimos segundas, quartas e sextas às 2h, terças e quintas às 5h e vamos até meia-noite. E o sábado é top, das 8h da manhã à meia-noite. Das 8h da manhã à meia-noite. Sábado é o dia inteiro e domingo das 10h às 2h da tarde. E aqui é bem fácil de chegar, mas antes de eu falar como fazer para chegar, por que eu mencionei o mês, o dia e o ano? Porque de repente você vai ver esse vídeo aqui em 2050 e não vai dar para cobrir o valor. mesmo porque a maioria dos nossos governantes não estão nos ajudando em relação à economia. Então tem a hora que o preço vai um pouquinho mais em cima, tem a hora que o preço vai lá embaixo. Um pouquinho lá em cima você foi modesto, né? O preço vai muito lá em cima e às vezes tem aquela enganação de dar dez passos para frente e um para trás. Então a gente tenta segurar o máximo possível os valores, é óbvio, né? Parece que o preço quer fazer a missão Marte, quer checar em Marte. E aí está quase, hein? Está quase. Está quase. Então para você chegar até aqui é muito fácil, fácil, fácil. Primeiro que bem pertinho, caso você não venha de carro, se você tiver um carro, você pesquisa o endereço que nós vamos colocar na descrição. Porém, se você não for vinte carros, por vinte ônibus, qualquer ônibus que passar na rodoviária do emborro, a rodoviária está aqui atrás, aqui, está bom ali do lado. Tem 500 metros. Bem pertinho. E aqui atrás da gente está o famoso Parque do Riso. Parque do Riso, que todo mundo conhece aqui, inclusive nós já fizemos uma gravação lá que foi muito boa. Nós somos vizinhos, né, Luciano? Estamos aqui nessa Rua Lateral, né, Alberto de Osa, é a Rua do Parque do Riso. Nós estamos bem na esquina da 1º de Maio com Alberto de Osa. Então Alberto de Osa é a do Parque do Riso e a 1º de Maio é a Rua do Dufrã, Rua do Cartório Eleitoral. Você que é totalmente desligado, você vai dizer, eu nunca vi. Não é que você saia do Riso, não é que você ia olhando para a sua esquerda. Não tem erro. E assim, Alê, deixar bem claro que esse espaço é espaço público. Em que sentido? Ele é aberto ao público. A pessoa quer vir comer um pastel, comer uma porção, né, comer um salgado. A qualquer momento ela pode entrar, sentar na mesa e usufruir do lugar, como as áreas que a gente falou lá, área kids, gratuita, futmesa, estacionamento gratuito. Então é um lugar aberto ao público. Claro que a questão da quadra, a arena, ela aluga quadra, né. Ao longo do dia, aluga as quadras, né. E a parte também lá de cima do deck, ela também pode ser utilizada no dia a dia. Só que em alguns momentos a gente também aluga para festas particulares, né. Você mencionou que poderia tomar cerveja nos cantinhos que eu estou vendo a mesa. Sim. Já teve caso de alguém estar ali assistindo o jogo e sentar na areia para ser castelinho? Porque daqui dá uma sensação. Então, pode fazer. A questão é o seguinte. Você não pode enterrar ninguém. A única coisa que a gente tem é uma regra aqui é o seguinte. Crianças não entram dentro da quadra. Então o adulto que quiser fazer um castelinho lá, ok. Por que a gente não deixa criança entrar dentro da quadra? Vou te explicar por quê. Essa bola é uma bola de futebol e da Mikasa. É uma bola oficial. E é uma bola que é mais pesada do que a de futebol. Então, para evitar, isso não aconteceu com a gente por conta da experiência que a gente já tem anterior. Eu estou na área de educação física há 24 anos. Então, assim, uma bola dessa, se ela for chapada de um lado para o outro e pegar no rosto, no nariz de uma criança, ela quebra o nariz, ela vai machucar a criança. Então, não é permitido crianças de até 11 anos aqui dentro de quadra. Então, assim, o adulto quer ficar mexendo na areia, brincando à vontade, numa boa, tranquilo. Então, nós fizemos um lugar para a criança do lado de fora da quadra e para o lado de dentro do lugar do adulto. E o adulto também não pode jogar no minicamp de futebol. Cada um no seu quadrado. Cada um foi feito espaço para cada um poder usufruir. Mas eu posso tomar a minha cerveja, trazer o meu baldinho e a minha pazinha para fazer o meu castadinho. E por que você não pode trazer o seu baldinho? Mas nós temos baldinho aqui pazinha. Nós temos baldinho pazinho, já pensando nas crianças. Mas como é das crianças? Você vai ter que trazer o seu. Você vai ter que trazer o seu, é verdade. Eu achei, eu tinha ficado até feliz. Poxa, pessoal, foi um prazer estar aqui. Gostei muito, uma energia muito bacana. Estou aqui descalço porque faz tempo que eu não vou na praia. A praia está muito longe. Você que mora aqui é o Redondesa. Jardim São Tantono, Santa Clara, Pierinho, Itapiciniga da Serra, Parque Paraíso, Taboão da Serra. Temos gente de tudo que vai dar lugar. Temos gente de Interlagos que vem aqui. Pode vir aqui que você vai gostar muito. Eu agradeço aí, Alexandre, pela oportunidade de você estar mostrando aí a Long Beach Arena. As sócias, Elaine e Raquel, foram avisadas, obviamente, desse agendamento. A gente vai estar passando o endereço de vocês. A gente vai pedir também para que nossos clientes possam estar acessando a sua página aí no YouTube. Como é que é o nome da página? É bem além. Então, nós vamos estar pedindo aí para dar mais engajamento, maior número de inscritos aí. É para a gente poder também se ajudar nessa aí. Eu agradeço. Agradeço aí a sua produção, a você, por essa oportunidade. Fica o convite de mais vezes aí, quando quiser vir, a gente está à disposição. Só que agora você fez um desafio lá para mim entrar no banheiro. E para finalizar, eu vou fazer um desafio. Outra partida, né? A gente... Onde tu quer? Tu quer lá? Tu quer cá? Vamos aqui, ó. Mas pode ser aqui, pode ser aqui. As regras é... Então, a rede que está instalada é a de vôlei e futebôlei. Porém, nós temos a rede de beat tênis. Como a gente está na gravação, nós já vamos direto e não vamos abaixar a rede e trocar. Não! Temos só para brincar para exemplificar, ok? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos só exemplificar. Essa aqui é de vôlei? Vôlei e futebôlei. Vamos lá? Espera aí. Não, só um. Vamos lá, aqui, ó. Só não. Só não. Aqui. Aqui ou com a minha? Pode ir, pode ir. Então, vamos lá. Aí, vamos lá. Caiu não, caiu não. Caiu não. Vamos lá, começa de novo. Aqui, ó. Vai, vai. Pegar uma ou pegar outra. Pegar outra aí. Opa! O bom que eu fiz no lugar, você caiu muito. Vamos lá. Essa não deu. Essa você me pegou. Pode ir. Vou sacar de baixo pra ficar à vontade, hein? Ó, é isso aí. Vamos lá, último aí. Vamos lá, último ponto. Último ponto. Ele queria fazer isso. Eu sabia que ele queria fazer isso. Eu vi na televisão. Obrigado. Obrigado aí. Valeu aí. Pessoal, muito obrigado. Não se esquece. Long Beach Arena, o nosso Instagram, é Long Beach Arena, tudo junto. E também no Facebook, Long Beach Arena Sports Bar. Tudo na descrição do vídeo. Obrigado. Não esquece de se inscrever, compartilhar e colocar no... Rapaz, já cansou. Tá precisando de vir fazer aula de treino funcional pra pegar um condicionamento cível. É, eu acho que eu vou vir aqui do lado de casa e do lado de lá. Tchau, pessoal. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.